Fala galera, beleza? E vocês, e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft, Topcraft, Topcraft, não tem Minecraft, eu gosto de falar Minecraft, só que é só Topcraft, não é Minecraft, Topcraft, mas eu realmente gosto de falar Minecraft, enfim, no vídeo de hoje, nós vamos dar início, é uma coisa bem interessante aqui no Topcraft, que é uma farm que todo mundo precisa, mas ninguém da irmandade ainda fez, eu vou lançar a farm zona de ferro bolada, tunada, para irmandade, galera, e quem sabe futuramente a gente pode até vender ferro pra galera, e bom, sinceramente, eu não pretendia fazer essa farm ainda, porém, eu quero fazer uma outra farm interessante que precisa de muito ferro, então, uma coisa une a outra, e isso que é o legal do Survivor, pra fazer uma coisa e você precisa de outra, precisa de outra, precisa de outra, e acaba que daí o seu mapa fica completo, por falar nisso, no último vídeo eu fiz a minha casa, vocês querem ver minha casa nova? Mano, que engraçado isso, essa aqui é a minha casa nova, espero que tenham gostado, e bom, eu ainda não decorei o interior, por causa que em casa tá com problema, por causa que em casa tá com problema que a luz tá piscando muito, eu até não tô tendo muito tempo pra jogar, por isso que eu não tô fazendo uma live, que vocês não pedindo tanto e tudo mais, porque tá com problema de energia em casa, mas o homem já veio aqui hoje, é, ver os bagulho lá louco aí dos fios, eletricidade, esses negócios loucos aí, e daí parece que vai arrumar, então, esperanças boas, galera, esperanças boas, enfim, se você quer ver mais coisas sobre a casa, passa no último vídeo que a gente fez, e ficou muito top, e por falar em último vídeo, nele eu comentei que eu cortei o cabelo, então, eu acho que tá na hora de vocês verem, calma aí, olá, ficou assim meu cabelo, é, eu falei que não ia mudar muito, realmente não muda muito meu cabelo quando eu corto, ele só fica um pouco menor, mas, tipo, o corte continua o mesmo, então, daqui uns quatro, cinco dias, já enche tudo aquele bagulho de novo lá e fica daquele jeito, enfim, gente, se for me zoar, pega, leva nos comentários aí, tá bom? Tô ligado que o bagulho tá feio, tá bom? Que eu do todo, no caso, não só, entendeu? Não, mas na moralzinha mesmo, queria mandar um salvezão pro Joaquim, que eu mando que corta meu cabelo, porque, meu Deus, mano, eu sou muito feio, daí, pelo menos, quando o cabelo tá bonitinho, eu me sinto melhor, então, tamo junto, Joaquim, na moral, mano, nunca que ele vai ver esse vídeo. Enfim, num dos próximos vídeos, a gente vai precisar de muito cacto, galera, então, por isso, eu já estou plantando cacto aqui dentro de casa, antes mesmo da gente começar a fazer o interior da mesma, né, porque eu vou fazer o interior dessa casa e vai ficar bonito, porém, como eu tô com problema da energia aqui em casa, eu não tô com muito tempo pra ficar, tipo, decorando e tudo mais, eu tenho que fazer, tipo, o que é importante, tipo, os objetivos principais pra fazer os vídeos, se quer arrumar isso, eu consigo sobrar tempo pra decorar, tininin, tinin, nós, enfim, eu tô gostando do resultado. Agora, sobre a farm de ferro, pra fazê-la, eu preciso escolher algum lugar que devia irmandade, porque eu quero um lugar que seja carregado toda hora, e também, um lugar precisa ter 12 blocos pra baixo. Bom, tem alguns lugares possíveis pra gente fazer, dá pra fazer, tipo, pegar aqui e descer alguns blocos? Dá, porque todo mundo passa aqui, mas eu tenho agonia ou medo de ficar aquele barulho dos golem morrendo. Então, outra possibilidade que eu tava pensando, é, tipo, vir aqui nessa abóbora do Apu, queria ter uma descida e fazer alguma área escondida aqui, eu não sei, eu vou, vamos falar com o Apu, peraí, menino Apu, menino Apu. Oi, 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 menino Apu, menino Apu. Como que eu saio daqui agora, ô, besta? Ah, mano, você não deu uma dessas não, LG. Pô, velho, como é que eu saio daqui agora, mano? Nem foi pra isso que eu te chamei, mano. Tomei que eu te sinto atacado por uns fãs. Na, LG, muito bom. Eu ainda sou o pro player, Minecraft, eu sei sair aqui no jardim, mas imagina se derrubar alguém aqui que vai ter que destruir a minha farm pra sair, velho. Drupou uma cabeça de Phantom. Tá, cadê você, cadê você? Ah, ô, menino Apu. Aqui, ô. Cortossauro. Será que isso aqui estragou alguma correntiza de água ou não? Eu acredito que não, mas a gente vai esperar toda a água subida e a gente dá uma olhada. Então, menino Apu, é o seguinte, não sei se você percebeu, mas o Delete minerou ferro por muito tempo e você roubou tudo, né? Não, eu não. Calma, calma, calma. Pode ficar, é seu, pode ficar, pode ficar, tá bom, pode ficar. Eu vim aqui pra trazer a solução, menino Apu. Opa, solução, hum, diz aí. Então, você pode vir na Vila Irmandade rapidinho, eu sei que é meio longe, eu tenho tido uma carona, cola aí. Ah, vai lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí, chegamos, vamos lá. Boa. Então, menino Apu, eu estava pensando no seguinte, que tal fazer uma farmita de ferro? Por causa que, sinceramente, eu vou precisar de muito ferro para fazer o meu próximo projeto, que está naquela chanquinha lá que eu cavei. Eu sei que tanto eu quanto todo mundo devido a Irmandade apresente de ferro. Então, eu preciso fazer uma farm que tu acha interessante, é uma boa ideia, velho. Então, só que tem um problema. Para fazer a farm, eu preciso de dois requisitos. Um, está na Vila, para ter que ir toda hora. Dois, ela ser doze blocos abaixo do chão. Só que aí tem um probleminha, menino. Pô, você quer falar de perto? Tá bom, quando você faz uma farm de ferro, o que morre para dropar ferro? O golem de ferro. É um barulho muito chato, a pô. É, realmente. Então, me ajuda a achar um lugar da Vila que eu possa cavar doze blocos para baixo, fazer a farm e não vai atrapalhar todo mundo com os barulhos. Entendi. Ah, você quer então descobrir um lugar bom para poder fazer a farm? Isso, exatamente, por causa que eu pensei em fazer o ou o Drux falou para mim. Faz aqui no meio que eu falei. Mano, eu nem ferrando, vou gravar um vídeo com um prum prum prum. Os bichos morreram, mas eu não posso te falar. Se é igualzinho. Para a gente jogar aqui na casa do Bruninho. Na foto, vem cá. Mano, o Bruninho é revoltado. Não tem muito espaço para poder fazer esse tipo de farm? tá ligado? Daria pra você fazer aqui se não fosse incomodar o Bruninho, tá ligado? Então, eu tô sentindo que aqui os caras cavou do nada e se cavou vai ter projeto. Então eu queria não mexer nessa área também sem falar que ela não é tão perto assim da vila, tipo, ela é perto da vila, mas não é. Eu achei um lugar interessante, ó, vem cá pra te mostrar. Então, menino, pô, eu tava pensando o seguinte, aqui eu acho que é uma área interessante, porque é muito próximo do centro e se eu cavar uns 15, 20 blocos aqui, eu acho que não faz barulho, mas ela é perto da sua casa, então eu pensei em falar com você ou a gente vê se acha um lugar melhor, porque eu queria um lugar próximo do centro. Eu, sinceramente, não me importo não, LG, eu passo mais tempo fazendo outras coisas do que dentro da minha abóbora, então não faz muita diferença, tá ligado? Tem que ver só se o Chororó não vai se importar, não, LG, vem cá. Vamos ver com o Chororó. E aí, Chororó do Abão, o LG quer fazer uma farm de ferro ali, velho, o que você acha? Faz a voz dele, não, 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 você vai ter que fazer a voz dele, vai, porra. Não, não, ele falou que você dançar, calma aí. Vai ter musiquinha? Calma aí, calma aí, calma aí, vem cá, chega aí. Ah, vai, 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 chega aí, vem cá, dança. Tô aqui, vai. Nossa, mano, que música horrível, tira essa bosta, pô. Pera aí, pera aí, nossa, meu Deus do céu, mano. Calma aí, apô, calma aí, apô, meu Deus, tu não tem dó do Chororó não, mano. É por isso que o Chitãozinho foi embora, bota ali, bota lá seu bagulho, bota ele lá, vai. Meu Deus, vai. Agora sim, vai, dança, pô, vai. Aí, mano, pode fazer, velho, tá de boa. O que você acha, em vez de eu fazer lá, então, eu, aqui é um lugar mais baixo. O que tu acha de fazer, tipo, por aqui, assim, ver se uns blocos aqui atrás dessa árvore? Ah, não pode ser, velho, vai firme, só tem que se ligar, porque aqui tem oceano, né? Talvez atrapalhe. Então, ó, aqui tem uma, aqui tem uma descida. Como você vai fazer, pra não spawnar golem aqui na ilha, velho. Mara, lá, 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 jota, farm, mano, ó, confia, confia, mano. Ok, ok, confio. Então, é tudo bem que você vai fazer nessa área da sua casa? Tudo bom? Deixa meu risco. Se eu ouvir mais uma vez, eu taco fogo. E não foi uma ameaça, foi uma promessa. Tira esse bagulho daqui, ó, pô. Tá, e pra fazer essa farm, a gente vai precisar de uma coisa muito essencial, que é Ardeão. E nosso melhor amigo dele, é Tinho, tem. Então, vamos bater um papo com ele, gente. Ardeão, Ardeão, e aí, tudo bom, amigo? Então, eu fiquei sabendo que você vai fazer uma farm de Ardeão, velho, Ardeão. De Ardeão não, é de ferro, amigo. Ah, é verdade, é de Ardeão, vai ficar comigo. Ah, eu sei que fez. Deu trabalho, deu trabalho, mas tá aí, ó. Três villas pra você, dois pra mim. Cara, tu conseguiu mesmo, né? Consegui, velho. Cara... Gente, quem quiser ver como o Delete fez pra conseguir os Ardeão, passa no vídeo dele, beleza? Não, deu um trabalho que você nem imagina, velho. Meu Deus do céu. Delete, eu vou precisar que você me forneça três. Três desse daqui. Sim, eu trouxe cinco. Três vai ficar pra você fazer a farm de ferro pra nós, e dois, eu faço uma farm de village pra conseguir tratamento pra nós. Beleza, então, beleza. Aliás, por acaso, você tem como me arranjar dezesseis ferros? Pra quê? Pra fazer a farm de ferro. Depois você me derruba, hein, também. Não, mano, relaxa. Você pode pegar o pagamento em bloco, mano, em bloco. Posso pegar em bloco de ferro? Oh, verdade, porque como tem um servidor, a farmá fica girando um vídeo quatro horas, eu acho, não vai? Eu vou fazer ela aqui na Ilha da Irmandade. A gente sempre vai estar girando ferro pra nós. Nossa, vai ficar muito bom, velho. Tem que esconder pra ninguém roubar, velho, porque roubaram todos os meus ferros ali, velho. Não, relaxa, vai ser subterrâneo, já pensei em tudo, Delete. Bom, eu vou finalizar meu vídeo por aqui, quer finalizar comigo? Porque eu tô com muito ruim, velho. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Porque eu já fiz bastante coisa, você viu ali que eu fiz? Olha ali que eu fiz no vídeo. Eu fiz aquela ilha. Foi tu? Aham, não tinha, não tinha nada, era um mar, tá ligado? Eu fiz a ilha. Cara, mas eu fiz um monte de coisa. Eu fiz um monte de coisa no episódio de hoje. Caramba, não, não, eu finalizo com você, finalizo com você. Ok, se ficou meio confuso, é porque também pra mim ficou um pouco. Eu acabei de falar com o Apu pra descobrir a localização que eu podia fazer a farm. E daí, logo em seguida, o Delete me chamou pra participar do vídeo dele. Daí eu já aproveitei e conversei sobre os aldeões que eu ia precisar. Então, pra quem ficou confuso, é. Descobrir ele fazer a farm e pedir a aldeão pra fazer a farm de ferro. E daí, foi isso que aconteceu. Sei lá, geralmente eu não paro pra explicar o que aconteceu no vídeo, mas é que eu também fiquei confuso, então achei que era melhor falar, né? Enfim, agora o que eu vou fazer é pegar um baúzito. Ué, não tem aqui? Eu jurava que eu tinha um baú aqui. Bom, se eu não tenho, eu faço. Vou fazer um baú. Um baúzito. E nele, eu vou colocar todos os itens que eu vou precisar pra farm. Bom, pra fazer isso aqui, eu vou precisar de slabs. Então, bom, vou fazer slab de algum bloco. Mano, eu acho que vou mandar umas slabs de smoothstone, cara. Smoothstone é legal. Bom, pra fazer smoothstone, até onde eu lembro, é só esquentar a pedra lisa. Vamos só garantir que tá certo isso. Tá, é assim. E daí, com isso, a gente faz as slabs. Deixa ela esquentando aqui, enquanto isso, vamos ver o resto. Vamos precisar também de 16 vidros. Temos 6 aqui. Tinha mais outro bowl que eu vi. E, bom, como eu vou precisar de 16, então eu pego aqui e eu já tenho 7. Então, 16 menos 7 dá 9. Vem pra cá esquentar 9. Slabsita. Também vamos precisar de 3 funils. Então, pra fazer os funis, vamos fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Isso aqui vai dar 3 baú. Porque se a gente passar os feritos aqui, 1, 2, 3. Tá, então o primeiro item que a gente tem por completo é o funil mesmo. Também vamos precisar de 3 placas. Então, confere 3 placas. Também vamos precisar de 3 camas. A parte boa é que na Vila Irmandade a gente já tava desrolando algumas farms. Então, o Daletinho fez uma farm de ovelha. Porque toda série ele faz. Até se for mó de pé, que ele sempre ia fazer essa farm aqui. Ele ama essa farm. Então, eu já fiz questão de não fazer, porque eu já sabia que ia ter. Pega as lanzitas aqui pra cama. Então, 3 camitas. Pronto, confere. Então, ó aqui, ó. 27 slabs, 8 blocos normais, 16 vidros. Eu vou precisar de balde da água e balde da lava. Então, eu só vou levar 1 balde, porque eu posso reutilizar o mesmo balde mais de uma vez. Vou precisar também de 3 aldeões, mas o Dalet tem. 1 zumbi que eu pego à noite. Tá. 2 baús. 1 a fim seguinte. E por último, mas não menos importante, vamos precisar de 1 name tag. Eu tinha 1, então se ninguém pegou, é pra eu ter ainda. Tá. Eu não tenho, porém, antes de gravar o vídeo, eu já sabia que eu precisava desse item. E o House falou que tinha uma sobrando e podia me fornecer. Então, deixa eu ver se o House tá por aqui. Ah, mano, o House tá off. Eu queria muito poder falar com ele, porque ia ser legal gravar com ele. Mas como ele não tá aí, ele deixou eu pegar. Eu vou pegar aqui, porque senão o vídeo não sai, né, gente? O vídeo não sai, né? Aqui, ó, a etiqueta. Então, Senhor House, muito obrigado, amigo. E, bom, a gente tem que renomear essa etiqueta, senão ela é inútil, né? Se eu não me engano, o Pedrux, ele tem uma bigorna aqui. Vamos ver. Aqui, o nome dela vai ser... Nossa, tá pequenininho o nome, né? Tá pequenininho o nome. Tá, e agora, na teoria, a gente vai também precisar de barco. Barco é importante. Eu tenho barco aqui pra levar os aldeões. Um só tá bom, eu levo um por vez. Ih, tá chovendo. Legal. Mano, se der um trovão dentro dessa chuva, vai voltar os blocos de cobre do Orion ao normal. Será que vai dar? Eu vou ficar olhando. Pera, eu vou na minha casa ali, vou na minha casa ali e ficar olhando. Calma aí. Mano, ia ser muito legal se desse um trovãozão na casa dele. Mano, eu nunca vi esse bagulho do bloco de cobre aqui. Mas tem que ver se ele tem um para-raia, né? Senão não vai acontecer. Mano, ó, por falta de um, ele tem um, dois, três, quatro. E eu consigo ver cinco para-raios aqui por falta de um. Mas será que dá um trovão? Eu não sei se é de trovão dessa vez. Mas que isso é legal aí, hein? Ah, eu acho que ainda é de trovão, né? Já ia ter feito barulho se fosse. Mas quem sabe alguma hora eu tenho uma chuva de trovão. Eu quero ver isso pra caramba, mano. Vai ser muito legal. Enfim, agora a única coisa que resta pra gente é cavar a área. Então, deixa eu rapidinho dar uma olhada aqui nessa minha anotação aqui pra ver certinho quanto que eu tenho que cavar. E daí a gente vai lá e faz. Bom, agora é a hora da gente construir a farm. Então, vamos pegar todos os itens e vamos pra área. Bom, de acordo com o que eu conversei com a Poo, um bom local pra gente fazer, e escondido também, seria por aqui. Então, olha, eu acho que aqui é um lugar legal, porque a gente pode encher de mato depois pra esconder. Aí me parece uma boa. Então, a gente vem aqui, ó, partinho do chão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Nossa, que parece você de mobs, né? E eu não trouxe tocha. Tá bom. Então, pra cá a gente vai cavar um pra cada lado pra ficar três. Beleza. Bota uma tocha aqui. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E agora a gente cavar sete pra cima. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E faz isso aqui em tudo agora. Bom, basicamente eu desci aqui porque eu queria descer a farm em três blocos. E eu achei a caverna que tava fazendo todo barulho. Isso é bom. Eu dei uma iluminada na maioria das partes próximas aqui da caverna, porém não vai ser o suficiente. Depois eu vou ter que nerfar aqui tudo. Mas o que eu queria fazer agora mesmo era descer a farm toda em três blocos. Pra evitar as probabilidades de sair som na casa dos meninos e atrapalhar eles. Tá. Agora eu boto uma cama aqui. Outra aqui. Outra aqui. Slabs aqui. E aqui. Aqui vai ficar o zumbi depois. E aqui vai ficar os aldeões. Porém, ainda não. Bom, eu queria poder fazer tudo bonitinho, porém ainda não dá. Enfim, vamos colocar os oito blocos aqui bonitinho. E os vidros. Na real, eu vou precisar de um zumbi. Eu acho que eu vou buscar o zumbi agora. Vamos aproveitar já que aqui tem uma caverna mesmo. Parece uma oportunidade boa. Vamos trazer nosso zumbizão premiado então, vai. Caralho, já tomou um golão aí. Tem choque? Ah, eu tomei slones. E veneno. Tá, vai. Vamos ver se eu acho algum zumbi aqui logo. Daí a gente já pega o zumbi e vamos embora. Olá, zumbi. Cola aí, por favor. Boa tarde. Vou revoar. Cola aí, cola aí. Obrigado. Boa tarde. Por aqui, senhor. Olá, zumbi. Boa, tá no alto. Beleza, estamos enganando o zumbizinho pra ele vir pra cá. Cola aí, amigo. Cola aí, cola aí. Boa, conseguimos colocar o zumbi aqui. Bota o nome dele pra ele não desespawnar. Olha o nome do zumbi, mano. Isso é bom, isso é bom. Bom, por agora eu vou tampar aqui pro nossos aldeões não acabar vendo ele se assustar. Ué? Cara, eu não entendo ele, gente. Tá, peguei uns vidrinhos aqui de reposição porque eu acho que vou acabar quebrando os vidros que tem lá. Tá, e agora na teoria eu só consegui levar três aldeões ali. Pedrux, menino, eu sei que você não tá sabendo de nada, mas é o seguinte, arruma um barco que você vai me ajudar. Um barco, meu Deus. Rápido, 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 rápido. Corre, 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 corre. Pã, 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 pã. Sim, gente, é literalmente assim. Eu paro o meio que eu tô fazendo pra pedir ajuda e acelero ele. Vem! Ah, eu gostei, eu gostei. Eu gostei. Me segue, 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 pedrux, corre. Seguinte, ó, tá vendo que aqui tem alguns oleões, a gente precisa de três. Três, três, três. É, só que eles não podem levar dano quando a gente tirar eles, né? Tá, ó, eu vou tirar um, daí você me ajuda a tirar o outro. Não, 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 peraí, 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 peraí. Eu tenho uma ideia melhor aqui. Meu plano é o seguinte, ó, você quer trazer um de cada vez no barquinho, né? Isso, isso, isso. A gente vai fazer o seguinte, ó, colocar vrido aqui. Tá, tá. Exato, ó. Aí, a gente vai pegar o trilho, eu não tenho trilho, vou pegar o trilho agora. Mas não vai precisar dele no barquinho, não. no trilho, depois a gente coloca no barco, eu acho que eu acho que eu acho que dá pra fazer, acho que é só botar o barco aqui na hora que ele entrar, algum de nós entra pelo bloco, pelo vidro, ele não leva dano, exato, exato, esse é o meu plano, uma leg no todo esse tempo, é sobre isso, então, senhora deão, entre senhora deão, atenção, atenção, entre no barco e ganhe cincão, só vale para o deão, só vale para o deão, parece que quando você empurra ele, ele vai mais longe de onde você quer, ele não gosta da gente pegou um, boa, boa, cuidado, não entra na parede aí, deu bom, deu bom, deu bom, agora leva ele mais ou menos para frente da sua casa, tá bom, aí é complicado que eu olho do lado que eu saí, boa sorte, boa sorte, acho que não vai se importar de eu quebrar um pouquinho da construção dele, né, tu vai descer a casa dele, meu Deus, ó, Pedro, eu tô levando o meu aqui já, te vejo em breve, então vai faltar aqui, mano, Pedro, você vai fazer uma vara de peça aqui para subir o barquinho ali, nesse andar, vamos ver se vai funcionar. Mais um bloco, mais um bloco isso aqui, calma aí, deixa eu vir para cá, eu vou puxar você e depois eu vou puxar esse outro aqui de novo daí, calma aí, Pedro, calma aí, Pedro. Uh, ele subiu os dois logo. Uh, uh, ó, Pedro, agora é uma missão periculosa, vai por cima da arvinha, faz a curvinha bonitinha, né, passa por cima de tudo aqui e agora é um de cada vez, pera aí, já dá pra ouvir, eu vou primeiro, vou na loucura, quebrou o barquinho e o aldeão correu, mas você vai ser o próximo. Tá, quando você quiser, boa, 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 pera aí, não tira ele do barco, é que o outro ali, ele fez, ele, volta ali, amigo. Tem um zumbi aqui, amigo, você nem quer ficar aqui. Pedro, você vai seguir na arvinha dele para lá. Aqui tem uma cama, cara, como é que você quer? Mano, tem literalmente um zumbi atrás da parede, mano. Você tem um sino? Por que eu teria um sino no inventário? Ah, você foi para a vila, né, pega um sino. Não, o Delete que foi, eu peguei o vila junto do Delete. Oh, oh, calma, calma. Foi, reconheceu, reconheceu. Tá, vem pra cá, vem pra cá. Tá, agora a gente tem que sair e pegar mais um. E se sair com o balde d'água vai dar ruim, né? Pedro, que eu estou louco. Consegui. Chega rápido, chega rápido, Pedro, que isso é rápido. Amigo. Bom, Pedro, nós temos que trazer mais um aldeão e depois nós vamos ter que arrumar algum qualquer. Acontece, acontece. Vamos lá, vai dar certo. Uhul. Tá, gente, seguinte, mano, o Pedro tentava fazer os bichinhos para eu criar, enquanto eu vou tentar levar esse último aqui para a área oficial. Pedro, eu tenho mais um para jogar ali na vala, mas vou fazer mais escadinha de parede antes para não dar problema, né? Tá, fiz a escadinha ali, Pedro. Beleza, mano. Calma, calma, calma. Foi, por favor. Digamos que meu aldeão está um pouquinho mais alto que o normal. Ah, tá, pronto, ele estava na cabeça do outro. Tá, só faltam agora então, Pedro. Agora é com cê, hein, Pedro. Quanto que cê, hein, tá bom? Produzindo eles aqui. Tá bom, tá bom. Beleza, passou uns 20 minutos e eu acabei de jantar. E bom, nesse meio tempo, como o aldeão morreu, a gente acabou fazendo outro e eu botei ele aqui para crescer. E ele cresceu para nossa sorte, então basta a gente vir aqui e conseguir terminar a farm, né? Tá, temos os três aldeões aqui, beleza, beleza, um em cada cantinho aqui, tudo bem, tudo certo. Agora a gente vem aqui nessa parede e vamos botar placa. Placa aqui, placa aqui, placa aqui, bloco, fence gate, abre a fence gate e quebra. Eu troquei para o bloco de nether por causa que, se eu não me engano, nessa versão, essas portinhas aqui estão queimando, galera. Então eu decidi que não ia queimar. Tá, agora a gente vem aqui. Cava um, dois, três. Aqui a gente bota os baús e aqui a gente coloca três funils, três funils, não sei como fala, gente. Agora o que eu preciso são poucas coisas, estamos quase acabando a farm. Na real, a gente acabou, eu só preciso de uma lava e duas águas. Vamos trazer a lava primeiro. Bom, como aqui tem um portal, vamos ver se a gente acha uma lava lá no nether. Beleza, ali parece que tem uma lava que dá para pegar. Vamos ali pegar ela ali, ó. Uh, perfeita, pertinho. Tá, e agora na teoria é só a gente descer aqui, botar a lava nesse bloco e precisar de três águas e quebrar aquelas pedras. Vamos ver se vai dar certo. Também trouxe umas slab aqui para ver se dá para colocar aqui sem nascer mob. Dá para passar ainda? Dá. Então vamos lá. Eu tenho um vidro, né? Opa, oi amigo, tudo bom? Tá, eu quebro a tocha daqui e torço para dar para eu sair daqui sem matar nenhum bicho. Boa. Aí agora eu venho, boto uma água aqui e pronto. Agora na teoria já tem a área perfeita para os raulhões ficar, para o golem ficar ali também e os mobs nascer. Então, na prática, a nossa farm já está certa. Eu só vim aqui pegar os ferros quando a gente quiser. O que eu queria saber é se ela funciona mesmo a gente não estando aqui do ladinho. Então, o meu plano vai ser o seguinte. Lá tinha quatro ferros, eu vou ficar na casa do Apu e vou ficar uns dez minutinhos parado. Vou me ensinar se é um golem. E daí daqui a pouco a gente volta, tá bom? Mas na teoria está funcionando. Beleza, gente, passou um tempinho e eu dei uma up. Eita. Tem. Vamos, legal. Bom, passou um tempo e por algum motivo estava spawnando Iron Golem, passava um tempinho e eles spawnavam. Então, eu fui atrás de resolver esse problema. E eu resolvi, mano, está muito da hora agora a farm. Deixa eu mostrar para vocês aqui. É nesse bloco aqui. Agora eu joguei todo. Mano, eu juntei 47 ferros e eu joguei fora para provar que a farm é boa. Então, eu joguei, vim aqui, dormi. Vamos ver quanto que já tem. Já tem 17. Uou, 17. Bom, deixa eu mostrar para vocês o que eu fiz mais ou menos. Basicamente, o problema era o seguinte. Por mais que a farm tivesse certa, talvez eu não vou ali em lugares errados. Então, a minha decisão foi a seguinte. Eu vou nerfar a área e foi o que eu fiz. Eu comecei a nerfar a área e funcionou muito bem, galera. De verdade, enfim, na real, só tem um lugar que eu não nerfei ainda, que é bem aqui. Olha, daí o bagulho é, eu só venho passando slab em todos os locais que são possíveis de se spawnar um mob mais ou menos assim, olha. E foi mais ou menos assim. E eu nerfei uma área gigantesca. Eu vou nerfar mais, aqui eu só vou colocar tocha por enquanto. Daí, enfim, sempre tem algum lugarzinho ou outro que vai poder acabar spawnando mob. Porém, a grande maioria eu já nerfei. Então, agora o bagulho tá bom. Eu abri a conta câmera para ver se estava spawnando golem em algum lugar. Daí eu vou aproveitar e vou mostrar para vocês. Olha o Nascendo Golem. Vamos ver quantos ferros já tem por falar nisso? 37, olha. Tava com 17 e foi para 37. Vocês lembram que o Delete tinha arranjado para a gente alguns ferrinhos? Vamos devolver todos para ele? Aqui, vou colocar os ferros dentro da fornalha. Daí ele passa e pega depois. E daí a gente devolve os ferritos dele. Enfim, deixa eu entrar aqui na conta câmera e eu vou mostrar para vocês como está funcionando a farm. Bom, vocês estão vendo aqui na minha tela? É a conta câmera. Basicamente, para quem não entendeu muito bem, os aldeões ficam aqui, eles tem bancada de trabalho, botão para não nascer mob e tem um zumbi para assustar eles. Sempre que assusta, vai vir e vai nascer um Iron Golem aqui e ele vai morrer e vai nos dar os ferros. E daí que vem parar aqui. Vale lembrar que essa é uma conta câmera, uma conta que eu uso para gravar as time-lapse. Eu não jogo com ela, não procuro nada com ela. Até porque ia perder a graça de jogar se eu usasse ela para isso. Enfim, eu entrei nela aqui justamente para mostrar para vocês melhor aqui, sem preocupação. Ó, eu nerfei toda a área que era spawnável de Golems. Ó, aqui tudo está nerfado, aqui tudo está nerfado e aqui tudo está nerfado. Ó, tudo nerfadinho, tudo nerfadinho mesmo. E ó, já nasceu outro Golem. E basicamente essa farm funciona assim, se eu quiser tipo colocar aqui para filmar, vocês vão ver que daqui uma hora vai ter spawnado tipo milhares de Golems. E ó, lembra que eu acabei de pegar todos os ferros? Já está com 12. Então, como eu disse mano, farm de ferro, boa, do nada, 1.17 que vai funcionar 24 horas do servidor. Irmandade vai ficar rica. Enfim, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Quem gostou, deixa o gostei, se inscreva no canal e é isso, vejo vocês amanhã 11 horas igual todo dia. Ah, e se inscreva no canal. Enfim, e é isso, a noite falou. Opa! Tchau. Tchau.